Natal, a capital do estado do Rio Grande do Norte, é uma cidade repleta de beleza natural e cultura vibrante, com suas praias deslumbrantes, dunas de areia, culinária deliciosa e um clima tropical encantador. Natal é um destino imperdível para quem visita o Nordeste Brasileiro. Se você está planejando uma viagem para esta cidade cativante ou simplesmente deseja explorar as atrações que Natal tem a oferecer, este guia completo irá ajudá-lo a descobrir o que fazer e onde ir nesta cidade fascinante. Praias deslumbrantes Natal é abençoada com algumas das praias mais lindas do Brasil. A Praia de Ponta Negra é a mais famosa e oferece águas calmas para nadar, bares à beira-mar e a icônica Morro do Careca. Outras praias incríveis incluem a Praia dos Artistas, a Praia do Meio e a Praia do Forte. Dunas de Ginipabu Um dos destaques de Natal são as impressionantes dunas de Ginipabu. Você pode fazer um passeio de bugue emocionante pelas dunas ou deslizar nas areias em uma tábua de esquibunda. As vistas panorâmicas são espetaculares e você se sentirá como se estivesse em um deserto tropical. Centro de Turismo de Natal O Centro de Turismo de Natal, localizado em um prédio histórico, é o local perfeito para comprar artesanato local, incluindo rendas, cerâmicas e objetos de decoração. É também um ótimo lugar para aprender sobre a cultura e a história do Estado. Forte dos Reis Magos Este forte histórico, construído no século XVII, é uma das atrações mais emblemáticas de Natal. Além de sua importância histórica, oferece vistas deslumbrantes do encontro do rio Potengi com o oceano. Mergulho e Snorkel As águas cristalinas de Natal são ideais para mergulho e Snorkel. Você pode explorar recifes de coral coloridos e uma incrível diversidade de vida marinha. Os locais de mergulho populares incluem parrachos de Maracajau e os recifes de São Miguel do Gostoso. Passeio de barco pelo rio Potengi Um passeio de barco pelo rio Potengi é uma maneira relaxante de explorar a paisagem natural de Natal. Você pode escolher entre passeios durante o dia ou ao pôr do sol, ambos proporcionando vistas deslumbrantes. Culinária nordestina Não deixe de experimentar a deliciosa culinária nordestina enquanto estiver em Natal. Pratos como a tapioca, carne de sol com queijo coalho e o famoso camarão na moranda são imperdíveis. Visite um restaurante típico e experimente essas iguarias. Feira de artesanato da Praia do Meio Esta feira de artesanato é o local ideal para comprar lembranças e presentes exclusivos. Você encontrará uma grande variedade de produtos artesanais, desde roupas até bijuterias e objetos de decoração, tudo feito por artesãos locais. Diversão noturna A vida noturna de Natal é animada, especialmente em Ponta Negra. Você pode encontrar bares, restaurantes e casas noturnas que oferecem música ao vivo, dança e entretenimento até tarde da noite. Cidade do sol Natal é conhecida como a cidade do sol devido ao seu clima tropical agradável durante todo o ano. Aproveite o sol brilhante e as temperaturas agradáveis enquanto explora todas as maravilhas da cidade. Dicas para sua visita Protetor solar O sol pode ser forte em Natal, portanto, use protetor solar e chapéu para se proteger. Moeda A moeda oficial é o real brasileiro, e a maioria dos estabelecimentos aceita cartões de crédito, mas é sempre bom ter algum dinheiro em espécie à mão, especialmente em lugares mais afastados. Segurança Natal é, em geral, uma cidade segura, mas é importante tomar precauções normais de segurança, como evitar ostentar objetos de valor e manter seus pertences pessoais seguros. Idioma O português é o idioma oficial em Natal, mas em áreas turísticas, muitos locais falam inglês e espanhol. Reservas Faça reservas com antecedência para atividades populares, como passeios de gugue, mergulho e restaurantes, principalmente durante a alta temporada. Natal oferece uma combinação única de beleza natural, cultura rica e aventuras emocionantes. Seja você um amante de praias, um explorador de dunas ou um apreciador da culinária nordestina, esta cidade tem algo para todos. Planeje sua viagem com cuidado, aproveite o calor do sol e da hospitalidade local enquanto cria memórias inesquecíveis em Natal, a cidade onde o sol brilha o ano inteiro. O Nordeste do Brasil é famoso por sua rica culinária, repleta de sabores únicos e pratos tradicionais que refletem a diversidade da região. Aqui estão os 10 melhores pratos para experimentar quando você estiver visitando o Nordeste. Acarajé Originário da Bahia O acarajé é uma iguaria frita feita com massa de feijão fradinho e recheada com vatapá, camarões e caruru. É geralmente servido como comida de rua. Muqueca Uma deliciosa mistura de peixe ou frutos do mar cozidos em um molho de azeite de dendê, pimentões, cebola e temperos. É uma especialidade da Bahia e do Espírito Santo. Tapioca A tapioca é uma panqueca feita a partir de goma de mandioca e é recheada com diversos ingredientes, como queijo, cocô ralado, carne de sol, ou até mesmo doce de leite. Carne de sol Um prato feito com carne bovina, geralmente carne de sol, que é salgada e seca ao sol. É geralmente servida com feijão verde, arroz, farofa e manteiga de garrafa. Baião de dois Um prato tradicional da culinária nordestina que combina arroz, feijão verde, carne de sol desfiada e queijo cuário. É uma explosão de sabores. Cuscuz nordestino Feito com flocos de milho cozidos a vapor e temperados com manteiga, é uma ótima opção para o café da manhã ou acompanhamento de outros pratos. Munguzá Uma sobremesa doce e reconfortante feita de milho verde, leite condensado, açúcar e canela. É uma iguaria popular nas festas juninas. Bobó de camarão Uma mistura deliciosa de camarões cozidos em um creme de aipim, mandioca, com leite de coco, azeite de dendê, cebola e pimentão. É uma especialidade baiana. Ensopado de peixe Um prato tradicional de Pernambuco. O ensopado de peixe é feito com peixe cozido em um caldo saboroso de tomate, pimentão, cebola e coentro. Cocada Uma sobremesa doce à base de cocô ralado. Açúcar e, às vezes, gemas de ovos. É frequentemente encontrado em pedaços ou em forma de cocada mole. Esses pratos representam apenas uma pequena amostra da rica culinária nordestina. Ao visitar o Nordeste do Brasil, aproveite a oportunidade para explorar a diversidade de sabores e ingredientes locais e experimentar essas deliciosas iguarias em restaurantes locais e barraquinhas de comida de rua. Cada prato é uma experiência única e uma oportunidade de mergulhar na cultura gastronômica da região. O Nordeste do Brasil é conhecido por suas bebidas refrescantes e únicas que são ideais para combater o calor tropical da região. Aqui estão as 5 melhores bebidas para experimentar quando você estiver no Nordeste. Água de coco Uma das bebidas mais refrescantes e populares do Nordeste. A água de coco é servida diretamente no coco. É uma excelente opção para hidratar-se e matar a sede sob o calor escaldante da região. Caipirinha A caipirinha, feita com cachaça, limão, açúcar e gelo, é uma bebida refrescante e alcoólica apreciada em todo o Brasil. No Nordeste, você pode encontrar variações com frutas locais, como caju, abacaxi e maracujá. Cajuína A cajuína é uma bebida típica do Nordeste feita a partir do suco de caju, mas é diferente do suco de caju tradicional. Ela tem um sabor doce e único, com uma textura ligeiramente espessa. Licor de genipapo O genipapo é uma fruta típica da região e seu licor é apreciado por seu sabor adocicado e levemente amargo. É uma bebida alcoólica que vale a pena experimentar. Guaraná Jesus Esta é uma bebida rosa, adocicada e com um sabor único. É um refrigerante regional do Maranhão e é muito popular no Nordeste. É uma ótima escolha para quem busca uma bebida não alcoólica e refrescante. Além dessas bebidas, o Nordeste também oferece uma ampla gama de sucos naturais de frutas tropicais, como mangaba, acerola, graviola e maracujá, que são igualmente deliciosos e refrescantes. Independentemente de você estar procurando uma bebida alcoólica ou não alcoólica, o Nordeste tem opções para satisfazer todos os gostos e manter você hidratado sob o sol escaldante da região.